Hoje veremos uma história de uma criança empreendedora que fez da sua paixão um grande negócio de empreendedorismo. Seja bem-vindo, o nosso propósito é criar vídeos animados para que você construa uma vida melhor. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, se inscreva no canal e espero que você desfrute dessa jornada. Era uma vez, no ano de 2009, um menino que gostava de colecionar bolinhas de gude, desde os 6 anos de idade. Adorava admirar suas bolinhas de gude e brincar com seus amigos. Nas férias de verão, gostava de participar de campeonatos com seus colegas, onde até as crianças mais velhas participavam das disputas. A diversão pelas bolinhas de gude motivava outras crianças a participarem dos campeonatos, onde ficavam o dia inteiro entretidas com os jogos das bolinhas. A sua mãe percebeu que o seu filho amava as bolinhas de gude e começou a chamá-lo de o rei das bolinhas de gude, vindo a ser o nome da sua futura empresa. Assim, a sua paixão pelas bolinhas de gude transformaram seu hobby em um grande negócio de empreendedorismo. Mas como será que Harley Jordan teve essa grande ideia? A ideia surgiu após querer comprar novas bolinhas de gude pela internet e não encontrar os estilos e modelos das bolinhas que estava procurando. Em 2011, Harley Jordan, com apenas 8 anos de idade, morando no Reino Unido, com a ajuda de sua família, foi criado o primeiro site de vendas de bolinhas de gude, vindo a ser um dos homens de negócios mais jovens do mundo, faturando milhares de libras por ano. Em 2014, Harley Jordan ganhou alguns campeonatos de bolinhas de gude e recebeu vários tweets, pois vencer a competição, SBS destacou ainda mais a sua empresa, conectando a outros empresários e novos clientes. Atualmente, Harley é conhecido mundialmente. E você, conhece alguma história de criança empreendedora ou de alguém que alcançou o sucesso com uma paixão? Conte para a gente nos comentários. E lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações do canal. Tchau! 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 Amém.